E olha só, pessoal, os bandidos não perdoam ninguém mesmo, viu? Hoje de madrugada, a paróquia Nossa Senhora do Carmo Imprudente, que é conhecida como Maristela, foi furtada. Rubens Nakato, como você viu, está por lá, está apurando os detalhes dessa história e conversa com a gente ao vivo. Já tem aí mais ou menos uma estimativa de quanto foi o prejuízo, Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Segundo o padre Rodrigo Gomes, aqui da igreja, ele disse que passa aí de 15 mil reais os prejuízos desse furto aí, dessa madrugada, viu? Que absurdo, né, Casa Grande? Olha só, os bandidos entraram aqui na igreja por um dos vitrais, aquele que o Altair Vieira está mostrando para a gente. O pessoal acabou forçando ali a haste de ferro que serve para abrir e fechar a janela e eles forçaram, conseguiram romper e aí ela está mais aberta, foi por ali que eles entraram. Aí, quando eles entraram aqui na igreja Nossa Senhora do Carmo, como você bem diz, conhecido como Igreja da Maristela, que fica no bairro da Maristela aqui, que é divisa, né, Zona Norte, região central da cidade, passaram aqui em frente ao altar e eles vieram, olha só, eu vou pedir para o Altair me acompanhar, a gente vai acelerar o passo, eles vieram até o plantão do dízimo, né? Já tinham o alvo, né, correto aqui dentro da igreja onde eles queriam assaltar, cometer esse crime, né? Entraram aqui, aí olha só, eles arrombaram, Casa Grande, essa porta aqui, né? E aqui nessa sala é onde ficam ali os ostensórios usados nas celebrações das missas, enfim. Depois de arrombar aqui, né, e furtar esses ostensórios, eles ainda vieram aqui onde tem um cofre, para a gente ver, olha só, e arrombaram também esse cofre onde tinha ali cerca de 200 reais em dinheiro, levaram tudo também, como a gente pode ver, pelo jeito vieram bem armados, né, Casa Grande, vamos dizer assim, para arrombar um cofre e conseguir roubar esse dinheiro. E como eu disse, né, o padre Rodrigo Gomes informou para a gente que o prejuízo com os ostensórios, né, que eram na cor dourada e também em dinheiro, passam aí de 15 mil reais, um absurdo mesmo, bandidagem não perdoando ninguém e nem a igreja, né? E a polícia está investigando esse caso, Casa Grande. Exatamente isso, né, um local que é, que a pessoa deveria ter tranquilidade, deveria ter paz para fazer a sua prece, a sua oração, e aí a bandidagem acaba invadindo um local como esse, indo atrás de dinheiro. Agora a polícia, pessoal, vai fazer o seguinte, vai fazer um monitoramento ao redor da igreja, pegar câmeras de segurança de casas que ficam ali ao entorno, justamente para tentar identificar quem é esse bandido. Obrigado, viu, Nakata, pelas informações ao vivo de Presidente Prudente, aqui no nosso SBT Interior.